O prefeito Beto Preto de Apucarana anunciou hoje de manhã a assinatura, oficializou com a empresa que é de Campo Morão a reforma interna dentro do ginásio esporte do Languão, que vocês vão ver agora como é que está. Ele vai ficar impecável, a quadra vai ficar oficial e foi assinado hoje 380 mil reais para reformar por dentro. Por cima é 400 mil, já está pago, estão fazendo. E o prefeito Beto Preto fala, o secretário de esporte Paulo Kisne fala e também fala, aí está junto com a gente, o Wagner Mendes, que é o contratado lá de Campo Morão. Vamos, essa fala do prefeito Beto Preto falando sobre a reforma do ginásio esporte, o nosso Languão. Exato, são quase 400 mil reais que nós estamos dedicando para a reforma interna no Languão, recursos municipais economizados e que agora com a licitação vencida, contrato assinado e ordem de serviço também assinado, a empresa vencedora proativa de Campo Morão vai começar os seus trabalhos para colocar aqui a parte interna do Lagoão em ordem e que nós assim possamos nos próximos meses aí ver muitas obras aqui dentro e assim que essas obras acabarem entregar novamente o Lagoão em condições de realmente se transformar num centro esportivo municipal como ele tem essa vocação. Nós temos um trabalho que está se iniciando também de readequação da pista de atletismo já vamos comprar também os equipamentos, as grades, as gaiolas para lançamento de peso, de dardo, salto à altura, salto à distância, salto triplo. Esse trabalho a Pucarana tem muita raiz e nós queremos retomar agora com a pista também entregue. Estamos pleiteando diversas competições para o futuro próximo e assim nós queremos ver esse nosso Lagoão de novo, vibrante um centro de esportes de caráter olímpico que realmente possa fazer as coisas acontecerem. Temos um trabalho também de acessibilidade agora aqui, banheiros novos então eu espero que essa obra corra no menor tempo possível e possamos, neste ano de 2015, entregar essa estrutura de volta para o uso da nossa comunidade de Pucarana. As telhas estão sendo trocadas, conforme vocês podem ver. É uma outra licitação que está em andamento. Essa já é uma licitação do governo federal, obras com recursos federais. Agora aqui as obras internas são exclusivamente com recursos do município de Pucarana. Essa praça expositiva precisava mesmo passar por essa revitalização já há muito tempo, né? Sem dúvida, teve aí essa questão da não homologação por parte dos bombeiros no início de 2013. E eu também entendi que precisava passar por uma revisão de toda a estrutura. Foi feito um reforço nas estruturas, uma pintura de manutenção. Foi feito também um trabalho já iniciado de troca das telhas e o restante das telhas serão trocadas. Nosso Lagoão tem 40 anos e nós queremos que ele tenha um rejuvenescimento. Ele seja novamente colocado na sua juventude, para poder atender a juventude que vem aqui também fazer a prática dos esportes. Então com isso eu fico feliz. Mais uma obra com recursos municipais economizados e vamos avançar conforme tem sido a tocada do dia a dia. Com todas as dificuldades que nós temos, estamos avançando. E eu quero reiterar esse meu respeito à população, principalmente a quem pratica esportes. O Lagoão pertence à cidade toda. Nós queremos vê-lo revitalizado para complementar, completar esse ciclo virtuoso do esporte na cidade de Apucarã. Sim, agora vou ter o novo ritmo. O prefeito acabou de assinar com a empresa ganhadora de Camo Morão sobre as reformas internas. E deu prazo também para eles terminar de sair no máximo em quatro meses, para a gente ter já o Lagoão em atividade esportiva. É todos os banheiros internos do Lagoão, tantos banheiros, nós fizemos alguns banheiros de acessibilidade para deficientes em outro local. A parte de estrutura mesmo, de quadra, reformar a quadra, colocando ela hoje oficial 40 por 20, onde nós vamos ter a quadra oficial para qualquer competição a nível estadual, até mesmo nível nacional. Também fazer a parte de acessibilidade, reformas, tudo que for necessário hoje a parte interna do Lagoão, ela vai ser feita. Isso é uma obra de revitalização do ginásio de esportes, para melhor atender a população, principalmente os esportistas, que usufruem bastante da quadra. E vai ser feita a troca de cobertura, que já está sendo executada. E a nossa parte que foi licitada é a reforma dos banheiros, adequação de acessibilidade, guarda-corpo em volta da quadra, melhoramento das arquibancadas, e a pintura em epóxi da quadra. E a duração da obra está estipulada por um período de 120 dias. Mas, dentro do possível, tentaremos fazer antes desse período. Aí, né, o nosso prefeito Beto Preto falando, né, deixa eu abaixar o volume aqui, que nós estávamos prestando atenção, o prefeito estava falando, é claro. E aí, né, que aí dá eco, né, Zé Carlos? Deixa eu abaixar aqui, peraí. Está abaixando a televisão aqui do estúdio, tem o retorno. E aí, é o seguinte, né, gente, chegou o momento, nós está pegando o Lagoão de volta, tudo reformado, e ali garantiu. O Beto chegou para ele, assim, para o nosso amigo ali, o Wagner, né? Ô, Wagner, como é que é? Você vai começar ontem já? Porque agora eu já assinei, já liberei o cascaio, né, Paulo? Já liberei a grana. Se o problema era a grana, meu irmão, vamos trabalhar para cada vez, cada vez rápido, né, prefeito, né, Beto? Hoje o pessoal aí, todo mundo assiste, o Morango está assistindo a gente, o Paulo Kiz está assistindo, todo mundo aí. A Jossuela está curtindo a programação, o prefeito também está curtindo o nosso programa do esporte, né? Tem que começar e vamos montar uma sinua, agora vamos trabalhar, né, e vamos em frente trabalhando. E essa questão de todo aquele complexo do Lagoão, né, eu quero, torço muito para que lá volte, né, já filmei um monte de vezes lá, nossa, faz três anos, né, faz um ano, estou com saudade de filmar lá. E se Deus quiser, esse ano eu já vou estar fazendo esse, ter esse prazer de filmar aí lá no Lagoão. Tchau.